Fala pessoal, Janser aqui. Neste vídeo aqui é um vídeo bem curto, um vídeo bem simples, eu só estou fazendo ele para explicar para vocês como que é a estrutura de um código React Native, simplesmente porque a gente vai estar usando essa estrutura ao longo do curso que eu vou estar postando para vocês e eu achei bom, achei que seria interessante eu fazer esse vídeo explicando essa estrutura. Aqui na primeira parte do código a gente tem a parte que a gente importa, a gente importa as funções, importa as bibliotecas, as componentes, as telas, a gente faz isso aqui tudo nessa primeira parte do código. Na segunda parte a gente tem o JSX, que é basicamente essa parte aqui que parece muito com HTML e o que o JSX é basicamente uma extensão do JavaScript que ele permite a gente criar as interfaces, as user interface, que é a interface, é basicamente criar as componentes, criar por exemplo os botões, os textos, o que a gente quer que seja mostrado na tela, a gente vai criar usando o JSX. E aqui essa terceira parte a gente tem a Style Sheet, que é a folha de estilos, é aqui que a gente vai personalizar o nosso JSX, definindo cores, bordas, temas, as flexbox, a gente vai estar definindo posições, a gente vai estar fazendo tudo isso aqui pela Style Sheet. E aqui no final a gente tem o Export, que é onde a gente exporta as nossas funções que a gente está desenvolvendo. E outra coisa que é importante eu mencionar aqui é que o JSX a gente pode mencionar ele em uma variável e mencionar a variável aqui nessa função que a gente está retornando, o JSX a gente pode mencionar essa variável aqui nessa função que está sendo exportada. E outra coisa também é que o JSX ele aceita que seja retornado somente uma componente, né? Aqui esse View, ele é uma componente, esse Text aqui, essa Tag Text é outra componente, essa Status Bar também é uma componente, mas a gente pode ver que o Text e a Status Bar estão dentro do View, né? Se eu remover o View, a gente vai ter um erro, porque aqui as expressões JSX devem ter somente um elemento Parent, né? Aqui a gente tem esse conceito de Parent e Children, que é como se fosse pai e filho e ao longo do curso vocês vão entender melhor o que é isso, mas quando a gente tiver que retornar duas componentes, a gente pode colocar dentro de um View ou então usar um fragmento JSX, né? E a gente usa esses sinais de maior e menor, indicando que isso aqui é um fragmento JSX e aqui dentro a gente consegue retornar sem nenhum erro, porque a gente está retornando somente uma componente, certo? Então, para esse vídeo é só isso, eu queria só explicar isso para vocês, é bem básico mesmo e é isso aí, espero que seja útil e que ajude vocês. Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe um comentário logo abaixo e é isso aí, muito obrigado e até a próxima!